tem batata na sua casa então faça essa receita para o seu jantar eu nunca imaginei fazer essa receita com batata para começar eu vou utilizar três batatas grandes eu cortei elas em cubinhos e aqui nós vamos cozinhar gente até ficar al dente eu esqueci de colocar sal mas estou colocando agora um pouquinho de sal atenção pessoal não cozinha muito em um refratário vamos utilizar três ovos uma pitada de sal páprica a gosto orégano a gosto e duas colheres de leite agora é só misturar tudo muito bem uma frigideira vou adicionar uma colher de manteiga e é só a gente esperar derreter nesse ponto já podemos adicionar as nossas batatas depois que cozinhou você escorre bem a água e coloca a batata aqui bom gente vamos fritando e nesse ponto já podemos adicionar os nossos ovos é só acomodar tudo muito bem deixar em fogo bem baixinho e tampado agora a gente já pode virar esquece de me contar até onde chegou o nosso vídeo eu tô gravando aqui de São Paulo nós vamos finalizar com mussarela a gosto e orégano por cima faz muito sentido você fazer assim gente e fica uma delícia vale mega a pena você fazer aqui é só deixar um pouquinho gratinando até derreter o queijo e já está pronto pessoal a nossa delícia se você é daquela que gosta de fazer novidades aí com que você sempre usa essa receita então vem a calhar gente olha só batata com ovo e mussarela e fica uma delícia realmente vale a pena você pode servir com ele puro ou com arrozinho branco também super combina não esquece de deixar sua nota de 0 a 10 para essa receita gente amanhã temos mais receitas fiquem todos com Deus até lá tchau tchau e aí